Êxodo 33, a partir do versículo 12, que vai falar de uma história maravilhosa, o momento de Moisés, aqui eu creio que é uma oração, diz assim, Moisés roga a Deus a sua presença, lemos como a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste, quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então, Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, eu conheço pelo nome. Então, Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha, ninguém que verá a minha face e viverá. Disse o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Mas assim, a minha face, ninguém verá. Amém. Amada igreja, está entre nós a palavra de Deus, Deus, ela permanece na glória do Pai. Aqui, nós vamos ver um momento maravilhoso, este povo já está no deserto. Eu creio que este momento que nós lemos aqui, para que você compreenda, é o momento em que Moisés, agora, eu creio, pelo pouco entendimento que Deus me deu, do texto bíblico, de estudar a palavra, é um segundo momento, uma segunda vivência. Como assim, irmão André? Essa primeira parte dessa história, houve alguns desentendimentos, houve alguns desencontros, o povo se corrompe, o povo vira idólatra, o povo cobra muito de Moisés, o povo cai demais, e Deus, ele se ira com este povo. Deus teve muita fúria, a ira de Deus, cresceu demais, por este povo corrupto, por este povo idólatra, ingrato. E Moisés, constantemente, ora a Deus, para que Deus, não se arrependa, mas que Deus tenha misericórdia. Moisés intercede a Deus, por 40 dias, no monte, para que Deus tenha misericórdia deste povo. Agora, ele desce, acontece, uma matança, determinação de Deus, Moisés, manda matar os idólatra, Moisés, intercede pelo povo, logo em seguida, e depois, o anjo do Senhor, é posto, para que vá, adiante do povo, por ordenância de Deus. Então, no meu ver, na história, pelo que eu compreendo, agora, é uma segunda situação. Daqui para frente, estamos acertados, mais ou menos assim. Tudo certo agora? Vocês compreenderam? Vocês viram o meu poder? Vem cá, vem cá, chega perto de mim, eu sou dono de tudo isso aqui. Se vocês não fizerem exatamente como eu quero, a justiça, a minha justiça, a minha ira, vai se acender, perante vocês. Ela vai se levantar de novamente, e vocês vão pagar um preço. O que eu compreendo nesse texto é isso. Agora, daqui para frente, eu vou esquecer a tua história. É uma nova história. Daqui para frente, tudo já passou. Daqui para frente, vai ser tudo novo. Então, Moisés vai aqui, rogar a Deus, a sua presença. Moisés se posiciona, e diz, Senhor, eis que agora, nós saímos desta tenda, ele estava na tenda, falando com Deus, bem longe, Deus teve um encontro com ele, nós vamos ver que neste momento, por lá de fora desta tenda, estava Moisés e Arão, conversando com Deus. Uma coluna se posiciona na frente da tenda, para que ninguém entra, e nesta conversa, ouve esta, esta, esse rogo de Moisés, esta fala. Moisés disse ao Senhor, eis que me disse para conduzir este povo, mas não me disseste, quem enviarás comigo? E Deus, disse a Moisés, olha, Moisés, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Igreja, hoje, voltado para o nosso dia, nós aceitamos Jesus Cristo, compreenda, nós entramos nesta fileira, de um povo separado, de um povo que compreendeu o Evangelho, você está aqui, assistindo este culto, que bom, quantas pessoas estão aqui conosco, você sabe, a capacidade, de Deus, não tem limite, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz aquilo, que eu não posso fazer, nós compreendemos, e nós não estamos aqui, porque temos a intenção, de uma troca com Ele, não, nós não estamos aqui, para barganhar, olha, eu sou obediente contigo, então você vai fazer, o que eu quero, não, nós não estamos aqui, para isso, não, o que pelo menos, para mim, eu posso dizer, para mim, eu quero que você, faça uma análise, da sua, do seu entendimento, o que é salvação, o que é estar salvo, para mim, o que é estar salvo, para mim, o que é estar salvo, é, o amor, da cruz, fez constranger a mim, pagando uma dívida, que não era dele, mas que era minha, então, este amor, constrangido por Ele, eu aceitei Jesus, e disse, Pai, pela vida, ou pela morte, eu vou te servir, pela vida, ou pela morte, eu vou te adorar, pela vida, ou pela morte, eu estarei contigo, pela vida, ou pela morte, eu estarei ouvindo a tua palavra, pela vida, ou pela morte, eu entenderei o teu conselho, pela vida, ou pela morte, eu estarei falando do teu nome, pela vida, ou pela morte, eu estarei falando da tua graça, pela vida, ou pela morte, eu estarei gritando o teu evangelho, Aos quatro cantos deste mundo Pela vida ou pela morte Eu estarei falando que Deus é bom Que a tua misericórdia dura para sempre Que tu estás comigo o tempo todo Pela vida ou pela morte Eu estarei gritando pela tua unção Pai Pela vida ou pela morte Eu passarei pelo fogo E ele não me queimará Pela vida ou pela morte Eu estarei passando pelos rios E as águas não me submergirão Pela vida ou pela morte Eu andarei Senhor contigo E se eu não tiver o alimento Tomarei um copo de água E esse mesmo me sustentará Pai, porque eu creio A tua permissão para a minha vida Que tu se permitir Pai Se assim for da tua permissão Que eu não tenho terno para congregar Eu irei só de camisa Mas não faltarei no culto Ou glória Pela vida ou pela morte Se eu não tiver um sapato para pôr nos meus pés Mas se tiver só uma sandália Eu estarei sentado aqui dentro Porque eu te amo E eu estou constrangido pelo teu amor Mas hoje nós não somos assim Glória Aleluia Aleluia Nós queremos o que mais? Uma certeza Firmeza Queremos milagre Esses dias eu ouvi de alguém que disse assim Se a igreja não tem milagre Não precisa ficar nela Como se Deus tivesse alguma obrigação De fazer algo por nós Eu compreendo o diferente Se a igreja não tem milagre Eu preciso colocar a brasa viva no altar É eu que faço? Claro Dependente de ti Não Deus nunca dispensou ninguém vazio E todo aquele que chegou aos pés do altar Como uma bela mulher Que foi lançado aos pés de Jesus Pegue em adultério Deus conhecia o coração Jesus sabia De que ela precisava ser liberta Primeiramente Perdoar dos teus pecados Mas Deus sabia que de quem acusava Também precisava estar limpo Então agora Jesus olha Olha Se vocês aqui Alguém de vocês Estiver limpo Sem pecado Que possa lançar Que possa lançar a primeira pedra Então todos eles Estavam Unicamente Só Jesus Que não Então E assim Todo aquele que se achegar Na presença de Deus Com pecado Porque todos nós somos pecadores Vai ter porção redobrada Sacudida Da graça E do perdão Para mim Para você E a benção também faz parte dela Oh aleluia Mas nós precisamos Se achegar na presença de Deus Com coração puro Sincero e reto Não estou querendo aqui Pregar a moralidade de ninguém Porque eu também sou exatamente igual a você Se Deus não tiver misericórdia Da minha vida Serei consumido Pelo fogo do inferno Exatamente como você Mas nós queremos Cobrar de Deus algo Constantemente Moisés tinha só uma missão E precisava cumpri-la Paulo vai dizer Para Deus Para Jesus Melhor dizendo Seria possível Que esse espinho Que esse espinho Da minha carne Fosse sanado Em alguns estudos Vai dizer De uma enfermidade Outros vai falar Que era Na pele Outros vai dizer Que era nos olhos Não tem bem claro isso Mas ele fez um pedido E ele viu Que não passou Ele disse A tua graça Me basta A tua graça Me basta Mas todo aquele Que se achega Na presença De Deus Com um olhar Sincero Com um coração Puro Com um coração Voltado para as coisas Do céu Exatamente como você Chegou aqui hoje Aqui Moisés Tinha um povo Agora o povo Que fez errado Deus tinha castigado Outros Estavam mortos Outros Aprenderam com aqueles Que foram mortos Outro aprendeu Que não dá Para provocar A ira de Deus Agora Moisés Precisa de algo Confirmado por Deus A sua presença E Deus prometiu Para ele Que sim Mas Moisés Queria mais um pouco Eu quero ver A tua glória Oh aleluia Eu quero ver A tua glória Eu posso liberar Uma palavra A igreja Agora que está No meu coração Bem-aventurado É aquele e aquela Que tem desejo De ver a glória De Deus Porque no desejo De ver a glória De Deus Está também A santificação Está também O desejo De ser sincero Está também O desejo De santificação Está o desejo De ser puro Reto Perfeito Na presença De Deus É aquele que jejua É aquele que consagra É aquele que ora De manhã De tarde De noite Sai três da manhã Às quatro Levanta Dá vontade E saudade De postar o joelho No chão Novamente Uma hora Já não dá mais Agora é duas Agora é três Um dia Só na semana Na igreja Não compensa Ele quer mais dois Três Quatro Daqui a pouco Congrega Trinta Trinta e um Dias Daqui a pouco Uma palavra Só Não adianta Eu quero quatro Cinco Homens e mulheres Dependente de Deus Que quer viver com Ele Quer ser cheio Do Espírito Santo Se você chegou aqui Esta noite Desta maneira Pai Eu estou aqui Para ser cheio Para ser cheio Porque ele Porque ele Porque ele já se via Íntimo De Deus Posso ver A tua face Aí você quer Demais Moisés Aí você está Querendo demais Você só vai ver A minha face Não Só se for De costas Vou te pôr Sobre uma rocha E quando eu Passar Por ela Você vai me ver Pelas costas Imagina eu e você Se nós pudéssemos Ver isso Pelo menos Deus pelas costas Não Mas nós vamos ver Ele face a face Se nós continuarmos Declarando Sobre a nossa vida Minha Sua Que nós estamos Em Jesus Que o que você Está passando Aí Não vai fazer Você perder A coroa Da vida eterna Oh glória O que você Está enfrentando Aí na sua casa No seio Da sua família O que você Está passando No teu trabalho As pessoas Que perseguem Que traem Que mente Que engana E que proferem Palavras Contra a tua vida E que o diabo Que te rodeia Para tirar a tua saúde Para te plantar Enfermidade Que arranca Até da prejuízo Para você Para você desistir Não Se você continuar Lutando Não estamos falando aqui É de lutar Para poder Não, não, não Eu tenho um troféu Não, não estou falando De troféu Estou falando de sinceridade Honestidade Prazer em servir A Deus Aleluia Eu quero ver A glória De Deus Nós seremos Coroado E o 3 de Apocalipse 7 Vai cumprir Na minha vida E na sua Eu sei As tuas obras E eis que diante De ti Pus uma porta aberta E que ninguém Pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste O meu nome Oh, aleluia Essa porta aberta É o reino Da glória do Pai Nós a estamos subindo Daqui a pouco Isso aqui vai encher De fogo A igreja A igreja vai começar A ser arrebatada E nós vamos ver A glória A glória de Deus Jesus Cristo Em nuvens De glória Chamando Vinde Ó benditos E meu Pai E o meu coração A esse já não existe Porque nenhum pão Um abrir e piscar De olhos O nosso corpo Agora ressurreto Vamos entrar Vamos entrar Para a glória De Deus Vamos viver O firmamento Cristo vai estar lá O Pai vai estar lá E nós vamos estar Com Ele Vivendo a glória De Deus Aqui embaixo Vai ficar O teu sofrimento A tua lágrima A tua perturbação A tua angústia A tua tristeza A dor que você sofre Seja ela no joelho Na coluna Seja o problema Do coração Seja o câncer Que o médico Já tentou curar E não tem jeito A quimioterapia A radioterapia As cartas que te mandam Te defamando As mensagens Que acabam com a tua vida O pensamento mal O dedo acusatório A cara feia A mentira A falsidade A hipocrisia Tudo vai ficar aqui Porque lá no céu Só entra quem é santo Quem serviu a Deus Aquele que colocou O cajado e a espada Na mão e disse Pai Eis-me aqui Está difícil Mas eu vou continuar Aclamando e dizendo Tu és bom Pai Eu estou aqui Só tu sabe como eu estou Mas a tua graça Me basta Oh glória Se Moisés Tivesse olhado Para este povo Apesar De que Moisés Não entrou na terra prometida Mas foi por causa Dele próprio Foi por causa Dele Algumas coisas Que ele Andou Desobedecendo Uma delas Fala com a rocha Ele vai e fere E outra Quebratava Dos dez mandamentos E por aí E por aí você sabe Mas ele Assumiu o compromisso Tirou o povo Carregou Até onde Deus Permitiu Como a palavra De Deus É imutável Moisés Morre Assume Josué Igreja Talvez Talvez Eu não consiga Carregar por muito tempo O meu compromisso Posso ser Claro Eu sou fraco Errante Também tenho pecado Seio de defeito Assim como você Mas eu sei Que virá alguém Depois de mim E fará Coisas melhores Do que eu Pregará a palavra Muito melhor Do que eu Terá dons Muito melhor Do que eu Mas enquanto eu estiver Na presença De Deus Valorizando este momento Com o bastão Nas mãos A palavra Da vida eterna Cravada na minha alma Mesmo que cheio De tanto defeito Eu creio que Deus Me levará Assim a você Eu não sei Como chegou aqui Alguém soprando No teu ouvido Pode ser o próprio Espírito das trevas Falando Olha Deus não te ama Você está perdendo O teu tempo Você lê palavra Você escuta Tanta coisa Você estuda Você faz isso Faz aquilo Já te disseram Tanta coisa Desde criança Na igreja Ouvindo promessa E promessa E promessa E promessa Ah e você chegou Como aqui? Como você chegou Até aqui? Veio do nada? Caiu do nada? Um paraquedas Te jogou aqui? Não Você chegou aqui? Porque existe um Deus Que é poderoso E tem promessa Na minha vida E na tua Tem um propósito Se não tem propósito Não tem como viver Se não tem promessa Eu não chego até aqui Se eu estou aqui Porque é algo melhor Deus tem para a minha vida E se eu tiver que passar Até alcançar esse propósito Viver um processo Ele passará comigo Mas de uma coisa A minha braça Está caído? Está caído? Está caído? Dá tua mão aqui Você pode ser que esteja chegado Aqui esta noite Caída Caído Dá tua mão aqui Deixa eu te levantar Sinta a mão de Deus Aí agora Dá tua mão aqui Você tem que continuar Elias Você tem que continuar Caminhando Você tem que continuar Perseverando Aleluia Tem propósito Para a minha vida E a sua Mas fraco não anda Covarde não anda Fracassada não anda Caído não anda Derrotado não anda A palavra edifica A palavra constrói A palavra cria caminhos A palavra dá oportunidade A palavra restaura A palavra restitui Receba a palavra Ela é a fonte da água da vida É ela que levanta o abatido É ela que cria caminho É ela que dá oportunidade É ela que levanta o pobre do caído Ela é a que levanta aquele que está morto É aquela que perdoa É aquela que dá vida É aquela que restaura É aquela que dá água no deserto E faz frutificar A árvore que está cortada Oh glória Esta palavra Veio para encher o nosso coração Para dizer para você Não importa o deserto Que eu e você estamos passando Não importa o deserto Que nós estamos enfrentando O que importa É o que está no meu coração e no seu O que importa É o que eu quero ver a glória O que importa É que Deus está comigo Não baixa a tua espada Moisés Mas no caso de Moisés Era espada irmão Era um bastão Então não baixa O bastão Continua Deixa para a espada O anjo que está do nosso lado Nos guardando Nos guiando em toda a verdade Eu creio Nós teremos Milagres para contar Por esses dias Só aquele que não desiste Só aquele e aquela Que vai sair daqui hoje Compreendendo a palavra O foco é Jesus Se você quer ver a glória dele Foque nesta glória Só Jesus pode ser A minha vitória Só ele consegue me levantar Quando eu olho Que eu quero ver essa glória Então eu não olho Para os caminhos Que estão tortos Eu não olho Para os pedregrais Que estão no meu caminho Eu não olho Para os tonco Que caíram Eu não olho Para os vendavais Que se levantam Eu não olho Para as tempestades Que se levantam Eu olho Só para o foco Que é Jesus E a glória dele Se você quer viver esta glória Se você quer assim como eu Adentrar neste céu Ver este véu se rasgar Jesus Cristo Em nuvens de glória Não solta da mão dele Que ele nunca vai soltar da sua Ou glória Alimentados pela palavra Nós vamos agradecer por ela Esta é a palavra Deus seja louvado Amém Unidos